O presidente do Conselho Municipal de Chimoio, o engenheiro João Ferreira, entregou na manhã desta sexta-feira seis bicicletas a igual número de líderes comunitários. Os líderes beneficiários dos meios circulantes passam a fazer o melhor controle de áreas protegidas que passam pelo município de Chimoio, pertencentes à Papelaine. E parabenizar a Papelaine por esta entrega das seis bicicletas aos seis líderes da nossa cidade de Chimoio, por onde passa a tubagem da Papelaine. Isto é muito bom, porque ao fim e ao cabo isto mostra que estamos em parceria, que estamos unidos, mostra que estamos todos sensibilizados no sentido de cuidarmos da tubagem da Papelaine e de cuidarmos do bem-estar dos nossos queridos municípios, porque se houver alguém e que faça uma construção em cima da tubagem vai criar algum problema e a deslocação dos líderes, de alguma forma, podia estar condicionada por falta de transporte e com estas bicicletas vai ajudar de supermaneira a deslocação dos líderes para poderem controlar a tubagem, para poderem controlar as condições ordenadas que poderiam vir a acontecer e desta forma estarão minimizadas ou mesmo anuladas qualquer hipótese de fazer alguma construção que seja ilegal e esta forma também vai servir para nós fazermos alguns trabalhos nossos com os líderes. E assim nós estamos a entregar os líderes comunitários da cidade do Chimóio para juntos persuadirmos o munícipe da cidade do Chimóio e nós estamos a levar a cabo dentro da nossa servitude a ser impedido e assim estamos a incentivar os líderes comunitários a fazer fácil o controle da nossa servitude da nossa servitude que a população tem invadido dia a dia, então estamos a incentivar esses líderes para nos ajudar a esse ciclo para dia a dia fazer também uma parte de fazer a educação física para alguns munícipes. Qual é o perigo que leva o núcleo da pipeline e ele leva um produto que é inflamável, que esse produto pode criar danos humanos. Os beneficiários garantem o melhor controle das áreas protegidas, uma vez que são perigosas para a construção de habitações. Tanto esta área não pode se construir em uma casa, uma residência, então é o trabalho que nós temos que fazer agora. O Edil de Chimóio chama a atenção aos munícipes a não ocuparem áreas proibidas para a construção de habitações. Música